E aí, teve alguma seguidora, uma seguidora que não entendeu o acabamento. Então, é o seguinte, naquela parte que eu aumentei, fiz os 70 pontos, eu vou colocar na máquina e vou fazer essa manga dos dois lados. Deu 60 agulhas. Se vocês fizerem aumentar em 80, fica melhor, tá? Então, é isso. Depois, é só vaporizar a peça, tá? Pra não ficar enrolando. E aí, eu fiz o acabamento que eu tinha começado com o fio de sobra, eu fiz em crochê. E coloquei as franjas, certo? É só isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Beijão, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!